Eu vou chamar esse tomo aqui, eu sou esse amor, é na coa, fale com o seu PC Eu vou chamar esse tomo aqui, eu vou chamar esse tomo aqui, eu vou chamar esse tomo aqui Eu vou chamar esse tomo aqui, eu vou chamar esse tomo aqui, eu vou chamar esse tomo aqui Eu vou chamar esse tomo aqui, eu vou chamar esse tomo aqui, eu vou chamar essa Se me derrubar, se me derrubar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL